Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a terceira temporada de The Lost Canvas. Lembrando galera que os 26 episódios do anime de The Lost Canvas equivalem a duas temporadas no total, por isso esses vídeos aqui do canal contando a continuação da história se chamam Terceira Temporada de The Lost Canvas. E pessoal, lembrando quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber Continuar, os links do Padrim e do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado, aqui é para vocês utilizarem para fazer modulação para o canal. Então pessoal, recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber A incrível batalha entre Winever e Leão estava prestes a começar. Radamantes que disparou seu rugido no Cavaleiro de Ouro, pouco depois foi atacado por Regulus que imitou sua técnica. O juiz do submundo observa aquilo e então diz, você só pode ver até aqui, parece que poder ver a habilidade de seu oponente não lhe dá nenhuma vantagem, mas já que eu não sou humano, não poderá aplicar isso aqui. Regulus que esboçava um sorriso agora está extremamente assustado. Radamantes de Wyvern queimava aquele cosmo gigantesco que transpassava por suas sapures. De repente o juiz fica em posição de ataque. Ele pisa mais à frente e abre suas asas, é como se o próprio dragão Wyvern estivesse ali à frente. Radamantes dizia, haha, esse é o incrível poder do Senhor Hades, aquele que supera os humanos, o poder de um deus. Regulus estava assustado com aquele poder e de repente o espectro se prepara. Ele rapidamente utiliza sua técnica rugido deslizante, avançando sobre o Cavaleiro de Ouro com toda sua força. Ele pega Regulus em sua investida. O Cavaleiro não tinha nem chance de reagir. O pequeno leão cospe sangue e é arremessado até as paredes daquele templo maléfico, sendo assim destruídas no impacto. O dragão Wyvern pousa e observa toda aquela destruição. Porém de costas ele vê que a poeira estava baixando e sente como se estivesse sendo observado por um leão que estava dentro dos escombros. Aqueles olhos felinos eram de Regulus que dizia, é, pude ver muito bem, ainda que me tenha feito sangrar um pouco. O Cavaleiro de Ouro levanta um dos pilares do templo que havia caído sobre ele. E o furioso Radamantes observava, Regulus então se pronuncia, se trata mesmo do poder de um deus? É a primeira vez que sinta essa dor. Bom, poderei superar esse nível também. Regulus se levanta dos escombros e Radamantes em pensamento dizia, esse cara ainda pode falar? Até mesmo suas frases são de uma criança. Ou será que ele tem uma convicção absoluta? Nesse momento Regulus colocava seus ossos no lugar, porém sua atitude era de uma criança que estava brincando. Ele dizia, oh não, parece que aqui também, hein? Agora sim está tudo em ordem. E agora é a minha vez. Naquele momento o Cavaleiro de Ouro se põe em posição de combate e queima intensamente seu cosmo dourado. Radamantes esperava a investida do leão. Regulus avança como se fosse uma fera selvagem, o rei da selva. Porém sua postura era igual a de Wyvern. Radamantes em pensamento dizia, ele pode mesmo me imitar? Mas depois de tudo, é muito ingênuo por usar um punhal de dois gumes. Porém de repente o espectro se surpreende. Ele se lembra de alguém. Atrás de Regulus, Radamantes via uma sombra de um homem que também trajava a armadura de leão. Aquilo espanta o espectro que tentava compreender tudo isso. Porém de repente somos surpreendidos por uma mancha de sangue no ar. Regulus sai segurando o capacete de Radamantes. Porém o que acontece é inesperado. Esse chifre é totalmente arrancado do elmo. O chifre de Wyvern cai no chão. Regulus passou pelo juiz do inferno e ainda conseguiu arrancar seu elmo. Radamantes estava paralisado até que ele se pronuncia. Pude ver agora a sombra do homem que está em você. Será possível que você esteja relacionado com esse homem? Regulus então pergunta a quem você se refere. Se não me dá um nome, eu não posso entender o que você está falando. E Radamantes então responde. Ele se chama Elias de Leão. O homem que ouve o chamado da terra. Um homem que eu nunca poderei esquecer. Regulus então começa a rir. É, então você não pode esquecê-lo, né? Mas é claro, este é o homem que cortou seu chifre pela primeira vez, estou certo? Radamantes se surpreende com aquelas palavras. Você então desde o início, seu objetivo era esse chifre? Regulus responde que sim. É como você disse. Então acredita que há alguém nas minhas memórias? Este sou eu. As minhas memórias mais claras são as que chegam primeiro à minha mente. Você também está nessas memórias. Nesse momento, Regulus se lembra da imagem de Radamantes com Valentino de Arpia e outros espectros esqueletos ajoelhados perante ele. Regulus então dizia. Haha, eu quase havia me esquecido. Aqueles eram os dias de verdade. Você que com suas mãos sujas feriu esse homem. A ferida que você fez em meu pai Elias. Regulus pega o chifre de Wyvern e despedaça com suas mãos. Aquela era a fúria do leão ao lembrar de seu pai. Ele diz, você não sabe quantas vezes eu revivi esse dia em minhas memórias. A pessoa que você matou era meu pai. Nesse momento, somos levados até o passado e observamos Elias de Leão, o homem que conversava com a mãe Terra. Isso aconteceu há 10 anos atrás, quando Regulus era apenas uma criança e observava seu pai meditando no alto daquele monte. Ele se perguntava, será que você está dormindo, papai? Meu pai realmente é uma pessoa muito estranha. É uma pessoa que consegue conversar com os bosques, com o vento e até mesmo com os rios. O pequeno leão observava aquele rio e então dizia. Agora é a minha vez. Peixe, peixinho, cadê você? Regulus se joga na água. Ele estava tentando pegar alguns peixes, porém infelizmente não conseguiu capturar nenhum. Ele fica furioso ao ver aquilo. E rapidamente seu pai se aproxima e tira o garoto da água enquanto dizia. Regulus, ainda não chegou a hora desses peixes. Você não pode intervir. Elias coloca seu filho nos ombros e Regulus dizia. Mas pai, eu estou com muita fome, quero comer um peixe. E o calma Elias então responde. Nesse caso, vamos falar com os peixes. O cavaleiro se ajoelha no rio e coloca sua mão dentro da água. De repente, Regulus percebe que os peixes estavam cercando a mão de seu pai. É então que dois peixes nadam até a palma de sua mão e eles serviriam de alimento para Regulus. Elias então fala para seu filho. Esses dois serão o bastante por enquanto. Nós devemos agradecê-los. Regulus admirava aquele homem e em pensamento ele dizia. As coisas que meu pai faz são sempre tão misteriosas. Ainda que possa analisá-lo com meus olhos, não posso compreendê-lo. Regulus então pergunta. Mas por que você pegou dois, sendo que você come apenas verduras, papai? Elias então responde. A terra me disse que teremos um convidado. Um convidado, diz Regulus. E Elias fala que é isso mesmo. Um grande amigo, o touro. Naquele momento, Hasgard corria no rio e acenava para os dois. Em suas costas estava a urna da armadura de ouro do signo de touro. O cavaleiro para e diz. Enfim, eu o achei, senhor Elias. Vamos voltar para o santuário? De repente, já havia anoitecido na floresta e vemos a fumaça de uma fogueira. Hasgard estava surpreso. O que foi que disse, senhor? Esse se trata de seu filho. Mas o que aconteceu com sua mãe? E o antigo cavaleiro de leão responde. Ele está em tudo. Está no vento, nas ervas e todo o resto. Isso porque já voltou para a mesma mãe terra de onde nasceu. O jovem Hasgard fica em silêncio. Ele havia entendido. A mãe de Regulus já havia falecido. Então o touro fala. Eu sinto muito, senhor Elias. Sou muito lento para entender as coisas. Não fazia ideia de que... É pela morte de sua esposa que você vive aqui e se recusa a voltar para o santuário? Estou certo disso? E Elias responde que não. Essa não era a razão principal. E Hasgard fica em dúvida. Então não é por isso, senhor Elias. Você que possui a nobreza e a postura de um herói, será que não entende? A grande Atena ainda não nasceu nesta terra. E os espectros já estão despertando em diferentes partes da terra. E as defesas do santuário ainda estão desalinhadas. Sagitários, gêmeos e também eu. Ainda somos muito jovens. Está longe o dia em que seremos chamados de verdadeiros cavaleiros de ouro. O santuário necessita do seu poder nesse momento. Senhor Elias, por favor, nos empreste o poder do leão. O cavaleiro mais poderoso de todos. Atrás daquele Elias de longos cabelos e barba. Com suas roupas simples. Vemos a sombra de um verdadeiro leão. Um cavaleiro dourado reconhecido como o mais poderoso de sua época. Regulus ouve aquelas palavras e fica imaginando. Meu pai, o mais poderoso. De repente, o antigo leão se pronuncia. A estrela morta está brilhando. E Hasgard não entende muito bem. Mas Elias consegue explicar. Aquela, mesmo morta, continua brilhando. O cavaleiro de touro acredita que não teria o porquê dela estar brilhando tanto. E Elias diz que a entende. É uma luz antiga que volta para nós. Fazendo nascer uma nova vida. O cavaleiro de touro então perde a paciência e diz. Ok. Por favor, pare de dar resposta sem sentido. Assim terei que usar a minha força. Hasgard cruza seus braços. Essa era sua posição de batalha. Ele está prestes a disparar a técnica suprema do touro. O grande chifre. Regulus observa aquilo. E então entra na frente para proteger o seu pai. Hasgard para seu golpe na metade e se assusta. Ele fica bravo e diz para Regulus não fazer coisas tão perigosas. Mas o garoto responde. Você que é o perigo. Meu pai não fez nada de errado. E Hasgard fica sem palavras para respondê-lo. E Elias continua em silêncio. E o cavaleiro de touro então se pronuncia. Ah, eu já entendi. A culpa é toda minha, né? Você pode ficar onde está só por hoje. Mas também se trata de uma ordem do grande mestre. Por isso eu terei que ficar aqui até que seu pai retorne para o santuário. Está de acordo comigo, senhor Elias? O cavaleiro de leão não dá nenhuma resposta. Mas enquanto isso, Hasgard saboreia seu peixe. Outro dia, enquanto o touro dormia, Elias ao lado da sagrada armadura de ouro de leão, pede para que seu filho corte seus cabelos. Regulus então pergunta. Mas pai, por que você quer que eu corte seus cabelos? Então irá mesmo voltar para o santuário? E Elias então responde. Só mais uma vez eu voltarei a ser um guerreiro. Isso é tudo. De repente, o cavaleiro de ouro começa a tossir. E tapa sua boca com a mão. Com isso, percebemos que o guerreiro estava tossindo sangue. Elias estava doente. E nos seus pensamentos, ele dizia. A mãe terra me disse que o homem do meu destino acabou de chegar. Naquela floresta, haviam chegado Radamantes de Weaver e seus subordinados, junto de Valentino e de Arpia, seu braço direito. Não perca o próximo capítulo de The Lost Canvas, terceira temporada. Aqui no canal, sempre quis saber. E antes de finalizar, quero mandar um super salve para o inscrito Tiago Miziara. Muito obrigado, Tiagão, por ajudar o canal sempre quis saber no Padrim. Você faz total diferença para o canal continuar. E para a galera que está assistindo e gostaria de ajudar o canal, ganhar um super salve no vídeo, ou até mesmo participar do grupo secreto no WhatsApp, é muito fácil. Apoie o canal no Padrim. O link vai estar na descrição e dá uma conferida lá. No mais, galera, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? E aí